Isto é que é meter a mão na massa. Estou a fazer o bolo de anos da mais nova. Então tu já tinhas o trabalho, tinhas os treinos dos miúdos, agora metes-te na pastelaria, isto é uma grande fatia do teu dia, não é? O pai faz tudo para vê-los sorrir. E com um bolo assim é impossível não sorrir. Não, mas se queres ser um chefe com estrelinha, vai à Vorten. Tens lá tudo para cozinhar. Se calhar o melhor é encomendar uns brinquedos. Estás coberto de razão. E topping também. Se também te metes em tudo, vai à loja app ou vorten.pt Tens, tis, 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 tis.